Quando você fala, é o hemisfério esquerdo que está falando. Quando você posiciona, é o hemisfério direito. E aí, eu vejo como se fossem duas pessoas lá dentro. Uma que fala e a outra que posiciona. E geralmente as duas estão falando a mesma coisa? Não, porque você tem uma divisão dentro de você. E aí, cada vez que vai falar e mostrar o que está acontecendo, vai ter uma reação da pessoa para não ver aquilo. Aí, a reação que a pessoa usa para não ver, eu já vejo que tipo de defesa ela está montando para não ver a realidade. Até a defesa que ela monta e não vê, aí já me dá a dica. Quando você vê a realidade, que recurso você utiliza? E esse recurso que você utiliza, eu consigo até saber de que fase de vida é. Você é da fase oral, anal genital, que época e para que você utiliza isso? Como é que você faz para continuar fugindo da realidade? E aí Legenda Adriana Zanotto